Olá! Vamos fazer aí o nosso Hora Pronobis à moda chinesa! Pronto, tirei todas as folhas, agora vou lavar ela. Vou utilizar um pouquinho de cenoura e de cebola e vou cortar. Cebolas cortadas em meia lua também. Vou utilizar um pouquinho de carne para acompanhar. Cortar a carne bem fina, assim. Esquente uma frigideira com um pouquinho de manteiga. Acrescente alho picado. Acrescente a carne. Tempere com um pouquinho de sal e pimenta do reino. E refogue até ela ficar macia. Pode acrescentar também a cebola e a cenoura. E refogá-las. Acrescente um pouquinho de água para que a cebola e a cenoura fiquem macias. Enquanto ele cozinha aqui, você vai preparar agora a maizena. Uma colher de chá de maizena com um pouquinho de água. A maizena aqui, dissolva a maizena com um pouquinho de água e reserve. Nessa receita você vai usar também o molho de ostra, que é esse daqui, olha. Que eu utilizo, tá? Tá escrito oyster flavored, tá? Que é o molho de ostra. Esse que dá realmente o sabor aí da nossa ora pro nobis, a moda chinesa. Cremoso assim, ó. Ele tem um gosto agridoce e bem cremoso. Os legumes já ficaram macios, né? Você vê que tem pouca água. Eu vou acrescentar só mais um pouquinho de água para formar o molho, então. Só um pouquinho mesmo, tá? Agora eu vou acrescentar aqui as folhas da ora pro nobis, que já estão aqui devidamente higienizadas. Não vou cortar elas, não. Vou deixar elas do tamanho que são mesmo. Deixa até ela ficar macia aqui. Vou acrescentar aqui o molho de ostra. Aqui foi uma colher de sopa de molho de ostra. Mexo aqui rapidamente. Você vê que as folhas já ficaram bem... Vou acrescentar aqui, né? A água com maisena pra dar aquela cremosidade, tá? Vai colocando de pouquinho em pouquinho, porque se colocar muito, pode ficar muito cremoso, certo? Como você acha que tá faltando um pouquinho de água, coloca um pouquinho de água pra formar o molho, né? Olha. Tá ficando cremoso, tá vendo? Olha a cremosidade que tá dando. E assim, gente, ó. Que delícia que ficou o nosso ora pro nobis, a moda chinesa. E aí, o que você achou? Ainda tem mais um toque que é... Que são as sementes de gergelim. Você joga sementes de gergelim por cima. Riqui! O que acharam, gente? Não parece delicioso? O meu jantar vai ser isso aqui. Hoje vai ser arroz, shiroi gohan, né? E a ora pro nobis, a moda chinesa, por cima do arroz. Olha isso, gente. Tem coisa melhor? Tem coisa melhor? Itadakimasu! Vamos experimentar se tá bom. Daí você pega um pouquinho com o arroz junto e... Muito bom! Muito! É feio falar com a boca cheia. Servidos? Quem tá servido, levanta a mão! Ah, Riqui, você não pode. Você tem ração lá, tá? A ora pro nobis, ela é bem gostosa. Ela não tem, assim, um sabor característico, né? Parece, assim, uma couve, um pouquinho mais leve. É muito gostosa. Com carne, com carne, com cebola, assim, vai muito bem. E o molho de ostra, ele dá um sabor totalmente especial. Experimente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!